Boa tarde, gente. Estou gravando, vou gravar mais um vídeo, né? Não é desafio, não é nada. É que eu achei essa casca de árvore. Estava caída lá debaixo de uma árvore, está verdinha ainda. Aí eu já lembrei de uma obra de arte. Vocês sabem que eu sou cheia de fazer obra de arte, né? Mas lembrei na hora. Aí, o que aconteceu? Eu fiz esse furinho, porque ela é molinha, ela está verde, pode ver. Eu fiz o furinho aqui e coloquei essa cordinha também. Vim ali, coloquei e amarrei para não cair. E outro furinho aqui. E aqui também eu fiz um furinho para a drenagem da água, né? E eu vou plantar, vou inventar aqui. Eu vou ver se dá para me plantar e depois eu vou pendurar. Vocês vão ver muito em vídeos aí, ela pendurada. Eu vou plantar essas plantinhas, vou ver se cabem todas elas. Mais essa daqui. E esse cacto. Vou ver o que vai dar. É que eu achei tão lindo. E eu resolvi plantar. Né? Vou pôr uma pedrinha. Tem aqui, ó. Um pouquinho de pedra. É, pedrinhas brintas mesmo. Meu esposo com a furadeira, fazendo barulho, né amor? Voltando, gente. Meu esposo estava com a furadeira e saiu até um barulho aí, vocês desculpem. Olha, já até coloquei algumas coisas aqui, algumas pranchinhas. E também coloquei essa pedra, gente, para dar um peso. Porque está meio tombando esse, essa casquinha. Então, vou pôr essa pendente aqui, né? Vou pôr essa aqui no meio. Vamos ver o que vai virar. Esse arranjo lindo que eu estou fazendo, que eu achei tão interessante, esta casca. Né? Então, se vocês acharem uma casca perdida por aí, gente, faz também um arranjo. Fica muito bonito. E vocês vão ver esse arranjo aqui pendurado em todos os vasos do vídeo que eu vou fazer. Quero ver se eu coloco essa aqui. Não, não vai dar certo. Essa aqui eu vou largar ela, deixar, aquela mãe de mil, porque também ela cresce, né? Essa daqui. Vou guardar aqui. Não tenho tesourinha de... Vou comprar uma tesourinha para mim. Aquela de jardim. Que facilita tanto, né, gente? Trabalhinho da gente. Olha, gente. Fiz uma pazinha para catar terra. Com a garrafinha pet. Sabe aquela garrafinha miudinha de suco? Então, fiz. Faz aí vocês também. Tudo é válido. Eita, mas eu sou desajeitada para fazer arranjo. Pensando uma pessoa desajeitada que nem eu. E faço uma sujeira. Uma bagunça. Vou pôr mais esse. Essa suculenta. Já tem um cacto aqui. Mas as suculentas, né, gente? Elas são muito lindas, né? Pena que elas bichinhas são um pouquinho carinhas. E não é toda hora que a gente tem aquele dinheirinho de reserva, né? Para comprar a tal da suculenta. Elas são muito fofas. Vou ver se eu coloco essa colher de cobre. Aqui. Aí, gente, depois a gente vai vendo. Se não der certo, a gente vai tirando e colocando. Eita, caiu uma pedra. Ai, meu Deus do céu. A gente vai colocando aquilo aqui que vai dando certo, né? A gente vai fazendo as nossas manobras. E os nossos manejos. Gente, então vocês que não é inscrito no meu canal. Se inscreva, tá? E aqueles que são inscritos aqui. Muito obrigada. Deus abençoe cada um, tá? E olha. Como que ficou. Gente, eu estou amando plantar nesses toquinhos. Essa é uma casca. De uma... É uma árvorezinha que tem ali. Um pouquinho mais para baixo da minha casa aí. Não sei se foi o vento que quebrou um galho. Parecia que estava retorcido e tinha essa casca no chão. E eu não pensei duas vezes. Então, vocês comentam, compartilhem, tá? E ficou assim, ó. O meu arranjinho. E falando que isso aqui não é um desafio, viu? Isso aqui é coisa minha mesmo. É que eu achei interessante essa casca. E eu estou fazendo, né? Porque tem o desafio aí do... Coisas em vasos da natureza, né? Mas esse não é. Esse é eu mesmo que quis fazer. Vou colocar essa pedrinha aqui. Olha, gente. Essa pedrinha aqui. É só mesmo que... Olha. Tá vendo? Aqui é um cacto. A suculenta. Essa outra pendente que é uma suculenta. A colher de cobre. Tenho essa daqui também. Não sei. Eu acho que é uma... Uma... Como chama? É uma suculenta também, né? Varia gata. Sei lá como chama isso. E aqui eu acho que é um rabo de... Tatu. Ou é de largarpicha. Essa daqui também é outra pendente. Uma suculenta. Fica muito lindo. Então, gente. Tá aqui... O meu arranjinho. Ó. Eu penduro ele. E ele vai ficar muito show. Depois, qualquer coisa, alguns reparos, né? Aí, a gente vai... Vai vendo. Olha. Vocês gostaram? Dá o seu joinha, tá? Comenta, compartilhe, tá? Esse vídeo. Pra que as pessoas que vêem, que interessa, que gostem. E que façam também seu arranjinho aí. Uma casca. Uma casca de uma árvore. Eu sei que essa casca aqui, ela vai... Ela vai apodrecer. Ela vai... Ficar feia depois. Com o passar do tempo. Mas, eu não tô nem aí. Ó. Lindo, né? Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Agora, eu vou limpar esta bagunça. Então, tá aqui. O meu arranjo. Vocês gostaram? Comenta aí. Fico com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Que esse vídeo chega no lar de vocês com a paz. Amém? Tchau.